Estamos neste momento na aplicação Clean Master. Esta é uma aplicação para Android que permite essencialmente limpar o espaço. Portanto, se tem falta de espaço no seu smartphone, esta é uma aplicação interessante. Ela tem outras funcionalidades, mas eu uso-a para isso. Portanto, esta é a interface principal. Ela diz aqui o total de armazenamento e o total de armazenamento disponível. Portanto, tenho 26 GB. Portanto, este é um tablet de 32 GB e, portanto, 81% está ocupado. E depois também mostra aqui a ocupação da memória. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer com esta aplicação é clicar na opção Otimizar. E ao clicar nesta opção, portanto, ele está aqui a analisar. Ele também analisa a temperatura do CPU. Se estiver muito quente, ele sugere que desligamos algumas aplicações. Às vezes acontece, tem muitas aplicações. Aqui vou otimizar 449 MB. Portanto, aqui ele está a retirar da memória. Isto se tiver muita coisa em memória, já que estar na memória é bom, porque fica mais rápida a aplicação. Mas, se tiver muita coisa, pode acabar por ficar mais lento. E agora vou à opção Fecheiros Desnecessários. E ele vai pesquisar aqui por fecheiros desnecessários. Eu estou a usar neste tablet de propósito. Este é um Samsung Note Pro. É um tablet que eu creio que nunca utilizei esta aplicação, ou então já não utilizo há muito tempo, tipo há muitos meses. No smartphone, e por isso eu sei que vai dar aqui um número muito grande de gigas, precisamente também para ver. Tem aqui 6 GB para limpar. E podem limpar à vontade, um tempo por âmbito. Se eu for ao caixo do sistema, mostra-me aqui lixo de transferências, do Gmail, do Chrome, do Google+, do Instagram, etc. Por exemplo, no New York Times, uma aplicação só em imagens, descarregou-me 2 GB, esta aplicação. YouTube também. Fotostudio, Snapchat, Sketchbook, etc. Portanto, temos aqui 6 GB que podemos limpar à vontade. Cá está. Poupei 6 GB. Eu costumo fazer no meu smartphone uma vez por semana, e limpo 1 GB por semana. Entre fecheiros temporários de vídeo, entre anexos, entre fecheiros temporários das aplicações, gera 1 GB por semana. Portanto, neste caso, limpei 6 GB. Vou voltar aqui à página principal. Portanto, já está melhor. Ele tem aqui mais ferramentas, mas esta de limpeza do armazenamento é muito simples e muito eficaz. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL